A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é lícita a cobrança de custos processuais complementares caso o autor manifeste sua desistência do processo antes da citação da parte contrária. No caso julgado, uma empresa de combustíveis ajuizou a ação na primeira instância e recolheu as custos processuais iniciais que foram consideradas insuficientes pelo juiz em razão da incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda. O autor dessa ação foi intimado para emendar a petição, corrigindo o valor da causa de acordo com os critérios legais e para pagar o correspondente complemento das custas. Em vez disso, o demandante requereu a desistência da ação em momento ainda anterior à citação do réu o que foi homologado por sentença. Tanto em primeira instância quanto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi decidido que mesmo assim o autor deveria completar as custas inicialmente recolhidas. O autor da ação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reformar o acordo. Em seu voto, que prevaleceu no julgamento, o ministro Marco Aurélio Belize explicou que o não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade após a intimação resulta no indeferimento da petição inicial. Segundo o ministro, nessa hipótese, a consequência legal é o cancelamento do registro de distribuição, o que não gera efeitos para o autor da ação. Legenda Adriana Zanotto